Em relação aos bezerros recém-nascidos, o principal cuidado que nós temos que ter é o que? O bezerro deve ingerir o colostro da vaca o mais rápido possível após o parto. O ideal é que o bezerro ingira o colostro no máximo até 6 horas após o parto, que ele vai ter a máxima absorção das imunoglobulinas, que são os anticorpos produzidos pela vaca e que são passados para o bezerro na forma de vacina natural. Todo o sistema imunológico da vaca, toda a carga imunitária da vaca é passada para o bezerro via colostro. Então é fundamental o bezerro ingerir o colostro o mais rápido possível após o parto. Uma outra atenção especial que nós temos que ter é o umbigo. O umbigo é uma porta de entrada para micro-organismos. Então nós temos que secar essa porta de entrada o mais rápido possível, através da cura do umbigo com iodo. É fundamental fazer essa cura o mais rápido possível, para que o umbigo seque e feche essa porta de entrada para vários micro-organismos. Se esse umbigo não for bem curado, ele vai inchar, e vai trazer vários problemas como diarreia, pneumonia e outras doenças, que podem levar à morte dos bezerros. Obrigado.